Fala galera, beleza? Dead Santos aqui com vocês em mais um vídeo tentando esclarecer, facilitar ou até mesmo ajudar a vida de todos nós bateristas amadores e profissionais. E no vídeo de hoje, 5 dicas sensacionais, 5 bateras que você tem que conhecer. Se liga aí! E o baterista número 1 vem com uma casadinha, que é Augusto Silva mais Mestre Adelson. Esses são os dois bateristas da Spock Frevo Orquestra. Se você não conhece, tem no YouTube, procure. Você vai ficar impressionado com a musicalidade de ambos. E como adicional, como eu tive o prazer de conhecê-los, são duas pessoas maravilhosas. Procure. Baterista número 2, Rafael Vendramini, de São Paulo. É um professor sensacional. O cara exala técnica, fora isso, é um mestre do pedal duplo. Se você procura aulas em São Paulo, procura esse cara, Rafael Vendramini. Baterista número 3, Thiago Belém. Como o nome dele mesmo já diz, ele é o prefeito do Belém do Pará. É o astro. É o cara que não tem crise de artistinha e que manda sair pra todo o Brasil. Se você tá aí na região, procure conhecê-lo. E se você não tá na região, vai na internet e procure. Thiago Belém. Recomendo demais. Baterista número 4, direto dos Pampas Gaúchos, Ébano Santos. O cara que tem fila de espera pra fazer aula com ele. A partir daí, você já sabe o nível do professor que eu tô falando. Se você tá aí na região e quer um professor de bateria, procure ele. Ébano Santos. Baterista número 5, por último e não menos importante. Beto Preá Paraíba. É um monstro do instrumento. Cara exala técnica e musicalidade juntos. Que é uma coisa muito difícil no instrumento. E a título de curiosidade, ele também tem um método chamado Ritmos de Vera Cruz. Que ele me mandou, eu tô estudando e é sensacional. Procure porque vale a pena. Recapitulando. Bateristas número 1, Augusto Silva e Mestre Adelson. Baterista número 2, Rafael Vendramini. Baterista número 3, Thiago Belém. Baterista número 4, Ébano Santos. Baterista número 5, Beto Preá Paraíba. É isso aí, galera. São 5 bateras, que na verdade foram 6, né? Sensacionais, que eu recomendo que vocês procurem e conheçam o trabalho desses caras. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E na dica de exercício de hoje, um exercício sensacional pra você que quer aumentar sua resistência. O famoso Endurance. Segue aí. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal. Porque assim você vai receber esse material todo exclusivamente. E se você quiser bater um papo comigo, eu estou em todas essas redes sociais. Basta você me adicionar que nós vamos conversar. Um grande abraço e até a próxima.